Gente, então é a cidade de Conchas e cidade de Tatuí, não diga alô, diga em tudo dai graças Pra ganhar um super presente, de primeira, tem que ser em primeira, tem que ser em primeira Atenção, ligando, é, é, dois Júnior aqui, meu Deus do céu, hein, meu Deus do céu É, atenção, não diga alô Em tudo dai graças De primeira, meu Deus do céu, maravilha, parabéns, parabéns Alô, boa noite, quem tá falando? Boa noite, Freio, Carlinhos, de Tatuí Ô, Carlinhos, que estava na primeira fila O Carlinhos, o Carlinhos Com a cadeira de rodas, tava lá Gente, o Carlinhos estava em Tatuí, nós mostramos a imagem do Carlinhos ontem, mostramos, vamos mostrar, mas amanhã tem mais, não, sexta-feira, né, Silvio? Tem mais imagem de Tatuí, o Carlinhos, padre Júnior, ele é Foi eu que surtei o nome dele É, tá vendo? Então, é, o Carlinhos, ele tem uma, uma deficiência, né, deficiência Paralisia infantil Paralisia infantil, mas ele é tão querido, padre Júnior, porque lá na Missa Saúde ele andava por todo lado E tinham outras pessoas, também tinham outras pessoas que estavam de cadeira de roda Que vieram pela Missa Saúde Ele ia lá, dava a mão pra um, incentivava outro, acolhia, mas assim, de uma energia, de uma vitalidade fora do sério Carlinhos, foi um prazer enorme te conhecer em Tatuí, viu campeão? Muito obrigado, padre, uma boa noite a todos aí Deus abençoe Foi muito bom mesmo, a Missa foi uma bênção e está sendo ainda, está produzindo frutos e ainda vai produzir muitos frutos Graças a Deus, graças a Deus Carlinhos, então esse prêmio, esse livro, Motivação Todos os Dias, é seu campeão E olha, o Júnior, pode levar ou a gente manda? Pode levar também Pode levar também, bom, pelo correio ou pela mão do Júnior você vai receber, viu Carlinhos? Um grande abraço, Deus te abençoe Carlinhos, Carlinhos, é o seguinte Chama o intervalo, diga-se, Alô Brasil, vamos ao intervalo, porque no próximo bloco, a bênção do Santíssimo Alô Brasil, vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco, após o intervalo, a bênção do Santíssimo Maravilha A Bíblia é campeã Maravilha